Oi meninos, estou com vocês. Eu vou falar para vocês hoje como foi esse meu ano de 2017 e o que que aconteceu comigo, o que que eu fiz, o que que eu realizei, o que que aconteceram coisas na minha vida, surpresa. Então eu vim compartilhar com vocês o que aconteceu durante esse ano de 2017. No início desse ano eu fiquei com um mal estar. Fiquei disposta. E foi passando uns dias, uns tempos e eu vi nada de melhorar, com pintura, com enjoo, com fraqueza, desanimada, só dormindo. E eu não sabia exatamente o que era. Aí eu fiz os exames e constou que eu estava com anemia no início desse ano. Aí eu comecei a ir, eu fui no médico, né, e comecei já a fazer o tratamento para uma anemia. Aí eu comecei a tomar um sulfato ferroso, de, acho que é de 40 miligramas. Só que eu ainda continuei a me sentir mal no que eu estava com isso. Porque eu, meu marido não ia sair, nós fomos para um lugar, passear, né, para almoçar fora. Aí eu comecei a almoçar e quando, eu comecei a almoçar, acho que era uma hora da tarde. Quando foi duas horas, mais ou menos, que ele parou em Vitória, para comprar algumas coisas no supermercado, mercado, eu já consegui, eu já me, já estava me sentindo mal, estava me dando enjoo, tonteira. E eu estava com a pressão muito baixa e estava me dando muita fome. Isso eu achei estranho, porque eu não estava me sentindo muito bem. Aí eu falei porque eu não aguentava sair do lugar, e não, a pressão não aguenta. E, aí depois eu fui fazer os exames, e realmente constatou que eu estava com a anemia. Só que esse medicamento que eu estava tomando, que era, sabe, mas eu estava adiantando. Aí eu peguei, falei com a médica, me consultei, não falei com a médica, e ela foi, me passou com o outro, para me tomar na aveia. Aí eu comecei a tomar esse, na aveia, e eu tinha que tomar durante um mês. Aí na segunda dose, na terceira dose, aí quando foi em junho, Não, quando foi em abril, final de abril, final de abril, eu percebi que eu não estava menstruando, né. E nisso eu fiquei meio desconfiada, porque dois meses logo em seguida, eu, né. Só que nisso eu estava muito enjoada. Eu, eu, de madrugada eu sentia muitas dores fortes, muitas dores fortes. Eu fiquei imaginando, falei assim, gente, o que eu estou sentindo assim? Parecia que meus órgãos estavam tudo soltando de dentro de mim, estava tudo querendo sair. E todo dia, de madrugada, eu sentia dor, muita dor, muita dor, eu não aguentava. E eu não sabia o que que era. Aí, eu, meu marido achou que eu estava, eu achei que eu estava com anemia. Aí eu fui fazer o teste de gravidez, né. Teste de gravidez, eu fui fazer o teste de exame de sangue. E constatou que eu estava grávida. Dia 19 de junho, eu já estava grávida. Aliás, eu já estava grávida. Acho que foi abril, veja, final de abril, final de maio para abril. Assim, eu já estava grávida. Eu não sabia que eu estava grávida. E aí eu comecei a fazer o pré-natal, né, direitinho, com o médico. E foi assim que eu, na velha, foi assim que eu descobri. E meu marido me ligou e falou que eu estava grávida. Eu não acreditei, ele que me avisou que eu estava grávida, né. Ele falou comigo e eu não sabia. Aí, depois de um tempo, aí eu queria fazer o chá, o chá, né. Para eu poder, eu fiz o exame certinho, né. Fui no médico, fiz a ultrassom. Só que aí ele queria me falar o sexo. Eu falei para ele não me falar porque eu queria fazer o chá de revelação. Aí, nisso, meu marido queria saber, né. Aí o médico falou com ele, ele não se aguentou. Aí o médico falou com ele. E, nisso, eu fui preparando as coisas para me poder fazer o chá de revelação, né. E o chá de fraldas, junto, que eu reuni a família. E aí todo mundo ficou sabendo no dia. Foi no dia 12 de novembro que eu descobri o sexo do bebê, que é uma menina. Fiquei muito feliz, saber que era uma menina. E o nome da neném que eu estava escolhendo, eu estava vendo com as minhas irmãs também. Emily, Camille. Uns nomes, assim, bonitos, né. Mas aí eu queria colocar nome composto. Aí eu pensei, eu pensei em Lara e vou colocar mais um nome. E aí veio a ideia de eu colocar Lara Catwin. Que eu achei muito bonito também, se não, os dois nomes. Salme da neném, Lara Catwin. Estava grávida. É a minha primeira gravidez. Sou mãe de primeira viagem. E meu marido já tem uma moça, já tinha seis anos já. Esse é o segundo filho dele. E é o meu primeiro bebê. E aí, esse ano de 2017 foi isso. Aí aconteceu isso. E aí, meu marido, logo que ele descobriu que eu estava grávida, ele já pensou, ó, pra gente se mudar, nós nos mudamos, né. E mudamos para outro apartamento. Aí, nós estávamos aqui no condomínio já, ele viu um outro apartamento e nós nos mudamos de novo. Porque, então, onde a criança puder se brincar, sair um pouco de um lugar mais tranquilo, pra bebê. E... E agora, eu vou... A partir dele, eu vou ganhar o ano que vem, né. Final de janeiro pro início de fevereiro. Então, vai ser, assim, 2018 com uma vida nova, com uma vida... Novas mudanças, né. Mudança de casa, mudança de vida, mudança de tudo. Virada de ano com bebê, com coisas, assim, que eu realizei, e coisas que aconteceram, então... É, assim, eu estou muito grata a Deus, muito honrada, muito feliz por ele ter me dado um bebezinho, uma bebêzinha, né. Pra mim... Pra ficar comigo, pra... Pra fazer parceria comigo. Então, eu agradeço muito a Deus. E... Fazer também o diário da bebê. E... Eu já vou montar o quartinho, já, da neném. Vou comprar o beijo, vou comprar algumas copinhas. Aí, assim, que eu comprar e tiver já tudo prontinho, eu vou vir e vou mostrar pra vocês tudinho. O sapatinho, que eu comprei o primeiro sapatinho. Eu tenho só algumas coisinhas, mas eu quero comprar mais algumas pra poder mostrar pra vocês. E como é uma menininha, então vai ser tudo rosinha, tudo bonitinho. Então, menina mais delicada, né, que aí fica mais... Você acha mais coisa, você tem mais entidade de coisas pra poder procurar. Igual o berço javi, o berço branco, o berço americano, né. Aí, então, aí depois que a neném nascer, vai ficar comigo, né, no quarto. E... Depois, ela vai ficar no quartinho dela. Que aí eu vou a organizar, vou arrumar o dia. Eu vou ver se eu consigo comprar um papel de parede pra colocar, né, uma parede pra ver se fica mais organizadinho. Então... É isso, menina. Esse foi o ano de... 2017, assim, o que eu jamais imaginaria que iria acontecer na minha vida, que é... Eu ter... Tô grávida de uma bebezinha, de uma nenenzinha, né. E... Pra mim, eu tô... Tô muito feliz e... Muito grato. Esse é... A minha barriguinha... Eu já... Já vou ganhar em... Já tô com 35 semanas. Isso se não vier antes, mas... Deus ajudando, Deus no controle de tudo, então vai... Vai tudo correr bem. Vou mostrar pra vocês a barriguinha. A barriguinha que está... Aqui, ó. Minitinha aqui, bebezinha. Lara Catlin. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado... Desse... Desse... Vídeo. E... Clique em gostei. Se inscreva aqui no canal. E... Comenta aqui embaixo também se você também vai ser mãe, assim, de primeira viagem. Ou se você tá grávida também. É... Que você vai... Começar uma vida nova daqui pra frente. Aqui, ó. A fotinha. Assim. A fotinha do anel. Tá vendo? Com o nome... Com... O que era? Uma princesa. Uma menina. Tá vendo? E assim ele ficou sabendo. E eu não. E ele guardou esse tempo todinho pra mim. Aí esses dias ele foi me entregar. Eu guardei. E como eu vou fazer o diário do bebê? Conta aqui pra mim. E... Fala dos seus desejos. Das suas metas. Vou mostrar pra vocês também. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.